Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta quarta-feira pela manhã. Convido o senhor segundo secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 52ª sessão ordinária, 13 de junho de 2017, aos 13 dias do mês de junho de 2017, no plenário do Centro Legislativo, presidente Aníbal Cury, a hora regimental, foi registrado o quórum necessário de parlamentares, de acordo com o painel eletrônico. O senhor presidente, deputado Roussein Bacri, secretariado pelos senhores deputado Cláudio Palozzi, na função de primeiro secretário, Ivonas Guimarães, segundo secretário, sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da 52ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, passando o senhor segundo secretário a leitura da ata da sessão ordinária anterior, número 51, de 12 e 6 de 2017, a qual colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor primeiro secretário procedeu à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o senhor presidente concedeu a palavra, no horário do pequeno expediente, aos deputados Neire Prevô, PSD, Tião Medeiros, PTB, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do bloco partidário, Requião Filho, PMDB, Neireu Moura, PMDB, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do partido, sendo que aparteado, sendo aparteado pelo deputado delegado Recalcati, Escavinato PP, Ademir Bia, PMDB, no horário das lideranças, usaram das palavras os deputados Rusembach e PSD, que foi aparteado pelos deputados Marcio Paulique, Neireu Moura, Rasca Rodrigues, Marcio Pacheco, Tião Medeiros e Cristina Silvestre. Rusembach e PSC, Adelino Ribeiro, bloco PRB, PSL e PPL, que foi aparteado pelos deputados Escavinatos e André Bueno, Nelson Lersen, PDT, que foi aparteado pelo deputado Paulo Litro, Luiz Cláudio Romanelli, governo, e Itadeu Venere, oposição, que foi aparteado pelo deputado Requião Filho. Encerrado o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia, estando ausente os deputados doutor Batista, Evandro Júnior, Nelson Justos e Pedro Lupion. E com justificativa de ausência, o deputado Ademar Traiano. Foram apoiados os projetos regularmente protocolados e lidos no expediente. Foram aprovados os itens constantes da ordem do dia. Foi aprovado o requerimento adiado da sessão anterior do deputado Tião Medeiros, protocolado sobre o número 2.820, barra 2017. Foi retirado pelo autor o requerimento adiado de sessão anterior do deputado Guto Silva, protocolado sobre o número 2.821, barra 2017. Foram adiados, na forma regimental, os requerimentos dos deputados Márcio Paulic, protocolado sobre o número 2.862, barra 2017. E Guto Silva, protocolado sobre o número 2.892, barra 2017. Os demais requerimentos protocolados no expediente da sessão submetidos ao plenário foram aprovados. E os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando uma outra ordinária para a quarta-feira, dia 14 de junho, às 10 horas, levanta-se a sessão. Assim se elaborou a ata que será regularmente assinada pelo senhor presidente e pelos primeiros e segundos secretários da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 16 horas e 52 minutos, presidida parcialmente pelo deputado Guto Silva, registrada a presença de 49 parlamentares. Era isso, senhor presidente. Discussão ao presenteato. Encerrada a discussão, ata aprovada. Consulto o primeiro secretário, se a expediente é a ser lida. Sim, senhor presidente. Ofício número 56 de 2017 do gabinete da vice-governadora, comunicando sua ausência do país de 14 a 16 de junho de 2017, sem ônus para o Estado. Era só, senhor presidente. Horário do pequeno expediente, primeiro orador escrito, deputado Evandro Araújo. Sr. Presidente, senhores deputados, meu bom dia. Pessoas que nos visitam aqui na Assembleia no dia de hoje, os nossos cumprimentos. Sr. Presidente, eu trago aqui uma situação, um assunto, que eu sei que talvez não seja de conhecimento de vossa excelência e talvez até do próprio líder do governo, que geralmente é bem informado, mas é de uma situação que vem ocorrendo há bastante tempo, deputado Plauto, desde que o secretário Mauro Ricardo está à frente da pasta da fazenda do nosso Estado. Hoje, se nós formos conversar com gestores do Hospital Universitário de Londrina e do Hospital Universitário de Maringá, e citando Londrina aqui, cito o deputado Tercílio Turini, que sabe do que eu estou dizendo, que sempre está informado sobre essas questões também, se formos conversar com os gestores, vamos tomar conhecimento do seguinte fato. Os hospitais têm os seus orçamentos próprios, da fonte 250, que é composto por recursos advindos do Ministério da Saúde via secretarias municipais de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina tem um convênio com o Hospital Universitário e aporta recursos para o Hospital Universitário de Londrina. Da mesma forma, a Secretaria Municipal de Maringá tem um convênio com o Hospital Universitário de Maringá e aporta recursos lá. Em Londrina, o orçamento de 2017, 62 milhões de reais. Em Maringá, o orçamento de 2017, 22 milhões de reais. Acontece, senhores deputados, e falo aqui com o deputado Romanelli, que chega ao plenário, que no ano de 2017, tanto Londrina quanto Maringá, continua uma prática de obstrução do orçamento. O que é isso? O Estado não permite, não libera cota orçamentária para que os hospitais possam usar os seus orçamentos próprios. Em outras palavras, os recursos são gerados por meio de convênio do Ministério da Saúde e o hospital não tem a possibilidade de executar o orçamento porque não tem autorização da Secretaria Estadual de Fazenda. A Secretaria Estadual de Fazenda criou uma fonte chamada 101, final do ano passado, pegou a metade dos recursos da fonte 250 de cada um desses hospitais, depois extinguiu a fonte 101, mas não devolveu esses recursos e não libera até hoje para que os hospitais possam utilizar os recursos que são próprios. Isso é muito grave porque, além de a deficiência do Estado em liberar recursos para custeio, o Estado está bloqueando a possibilidade dos hospitais utilizarem recursos que são seus, por meio de pactuações, por meio de protocolos, e isso é muito grave. Eu trago aqui essa questão e a gente gostaria que resolvesse, claro, da melhor maneira possível no diálogo, inclusive levar esse assunto ao Secretário Estadual de Saúde, o Michele, que não tem, não teria uma relação direta com esse assunto porque nós estamos falando de uma relação de Secretaria Municipal de Saúde com os hospitais, mas o Michele se comprometeu a fazer também essa gestão para que a gente possa resolver esse problema. Só que até hoje não foi resolvido. O caso de Maringá, por exemplo, no orçamento de 22 milhões, o hospital conseguiu utilizar apenas 3 milhões e alguma coisinha para poder fazer a gestão do hospital, porque nós temos ali aproximadamente 16 milhões de reais, um pouco mais, bloqueados, que a Secretaria Estadual de Fazenda não permite que sejam utilizados. Isso está acontecendo não só nos hospitais, as universidades passam pela mesma situação, mas me refiro aos hospitais porque eles são estratégicos, porque atendem regiões... Para concluir, deputado. Porque atendem regiões enormes e fazem toda a diferença na nossa rede de proteção de saúde do Estado. Então fica aqui esse alerta, fica aqui esse pedido de atenção por parte do governo de liberar para que os hospitais universitários possam utilizar os recursos que eles mesmos geram. Isso não tem nada a ver com o Meta 4. Isso vem acontecendo antes, inclusive, dessa discussão acontecer do Meta 4. É, na verdade, um cerceamento de poder utilizar recursos que são liberados via Ministério da Saúde. E a gente espera que isso seja resolvido de maneira muito breve. Meu bom dia, muito obrigado. Próximo orador escrito, deputado Cláudio Palozzi. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, eu apresento na sessão de hoje um requerimento pedindo informações ao secretário de Estado e da Saúde do Estado do Paraná, Michele Caputo Neto, pedindo exatamente esclarecimentos porque ainda o Hospital Regional de Telemaco Borba não está em funcionamento. Tive contatos com várias lideranças de Telemaco Borba e da região que reclama urgência no funcionamento deste Hospital Regional, que segundo eles já foram inaugurados, já foi inaugurado, mas ainda não está em funcionamento. O que que isso acarreta? Bem, primeiro é que o Poder Público Estadual fez investimento e a parte física e estrutural da obra está completa, os equipamentos, a maior parte já estão instalados, mas ainda não há o funcionamento que possa atender a demanda de serviços na área da saúde, principalmente o tratamento de doenças que exige profissionais que possam trabalhar na alta complexidade. E são mais de 20 municípios, aliás, 20 municípios da região de Telemaco Borba, campos gerais, que clamam a urgência no funcionamento do Hospital Regional de Telemaco Borba. São 20 UTIs que estão instaladas, um espaço para 20 UTIs, 120 leitos para tratamento de doenças de alta complexidade. E é importante que nós possamos, nós como deputados estaduais, saber exatamente os motivos e, quem sabe, podemos interceder também junto ao Ministro da Saúde, eminente paranaense Ricardo Barros, para ajudar na solução desse problema que é a necessidade do funcionamento do Hospital Regional de Telemaco Borba. Aliás, a questão da saúde em todos os municípios e no Estado do Paraná e no Brasil precisa e merece uma atenção maior por parte do Governo Federal e também por parte do Estado. Existe uma exigência, como nós sabemos, de que a lei federal determina um percentual da receita própria de cada município, de cada Estado, para ser investido na saúde. Ouvi agora atentamente as palavras do deputado Evandro Araújo, fazendo uma intercessão também para que os hospitais universitários possam ter a condição legal para a aplicação dos recursos já destinados para tratamento da saúde e também para que os alunos dos cursos de medicina possam fazer seus trabalhos de residência e especializações. Bem, então, o clamor é grande, porque tratamento de saúde é prioridade em qualquer gestão, seja municipal ou estadual. O que é mais difícil é que os municípios têm que aplicar pelo menos 15% da sua receita própria em saúde e vêm gastando 25, 30 até mais por cento da sua receita na saúde. O Estado, que deveria aplicar pelo menos 12% da sua receita própria em saúde, não vem, ao nosso ver, correspondendo com essa obrigação. Inclusive, como foi prestado conta aqui pelo eminente secretário da Fazenda, recentemente aqui no plenário da Assembleia, colocando em dúvida os números relacionados à receita própria do Estado, e, lógico, com um diferencial a menos de 1 bilhão e 300 milhões de reais, isso significa que 12% a menos desse 1 bilhão e 300 milhões de reais não está sendo aplicado na saúde, como deveria, para obedecer o que estabelece a lei federal de aplicar os 12%. Aliás, fica aqui uma dúvida, que nós precisamos ter a resposta do governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda, como fica contabilmente se foi retirado da prestação de conta esta obrigação de que 1 bilhão e 300 milhões de reais não está sendo computado para as despesas de saúde em 12% e 30% na área da educação. Deputado, um minuto para concluir. Para concluir, então, a dúvida é como é que vai ficar essa diferença de 1 bilhão e 300 milhões de reais que não está sendo reconhecido pelo governo do Estado como é receita própria e que vai dar uma diferença muito grande nos 12% na área da saúde, que passa de 150 milhões de reais para o setor de saúde, e de 30% na área da educação, que vai dar quase 400 milhões de reais a menos para investimento em educação. E, lógico, isso também vai refletir lá na ponta, nos municípios, já que 25% da receita de ICMS, que foi o crédito de antecipação que o governo fez, que é essa diferença de 1 bilhão e 300 milhões de reais, e que vai para os municípios e também não será aplicado em saúde os 15% e em educação os 25%, que é direito e dever dos municípios. Muito obrigado, Sr. Presidente. Próximo orador escrito, o deputado Sebastião. Sr. Presidente, Srs. Deputados, os profissionais da imprensa, colegas servidores desta Casa, eu, na data de ontem, tive aqui, subi a essa tribuna para falar e trazer elogios ao governo do Estado em relação ao ensino superior, aos investimentos crescentes de gasto com o pessoal, contrapondo, inclusive, alguns pensamentos e pontos de vista, como, por exemplo, o deputado Requião, o deputado Tadeu Veneri, que são informações públicas que estavam, estão melhor publicadas através da Secretaria da Fazenda. Mas, da mesma maneira que trago elogios ao governo do Estado, trago também preocupações bastante sérias, que precisam ser debatidas e levadas ao governo, em relação, especialmente, à gestão de algumas secretarias, em relação a algumas atuações. Vejo, por exemplo, na data de hoje, uma inauguração importante que acontece em Paranavaí, em região, na área da saúde, com liberação de recursos, investimentos. É uma pena que eu não posso estar presente na data de hoje, mas não poderia deixar de registrar a importância desses recursos para toda a região, especialmente na área da saúde. Mas me lembro em que, em uma determinada oportunidade, tanto o secretário, quanto a gestão e a administração da Santa Casa de Paranavaí, diziam que a prioridade da Santa Casa é, ou melhor, são as pessoas. Eu acho que, na área da saúde, deputado, tem que ser realmente dedicada às pessoas, ao cuidado às pessoas. Por isso, hoje eu trago aqui, e não poderia ser diferente. Uma preocupação, eu queria fazer um questionamento, farei oportunamente, formalmente, por escrito, porque é que a dona Maria José Passos de Oliveira está há 13 dias na Santa Casa de Paranavaí, aguardando uma cirurgia simples, uma cirurgia ortopédica do fêmur. Então, assim, há uma contradição muito grande, enquanto há liberações monstruosas, gigantescas, de recursos, para investimentos, mas, às vezes, a gestão simples da própria administração da Santa Casa tem falhas gravíssimas, como, por exemplo, essa de deixar uma senhora de São João do Caioá, 13 dias aguardando uma cirurgia de fêmur. Eu não consigo compreender isso. Santa Casa alardeia grandes conquistas, uma gestão exitosa, e deixa uma senhora de idade, uma senhora com mais de 60 anos, aguardando 13 dias na fila de espera por uma cirurgia ortopédica. Então, me traz aqui uma preocupação muito grande essas contradições. Investimentos milionários, inaugurações, que são importantes, são fundamentais, mas, talvez, erros gravíssimos de gestão que comprometem, muitas vezes, a saúde de pessoas como essa senhora Maria José, que aguarda há 13 dias, quase duas semanas, uma cirurgia ortopédica. Então, queria fazer esse registro, senhor presidente, para trazer a minha indignação e que, de fato, seja, sim, as pessoas, o objeto da gestão, e não as coisas, as obras. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito, o deputado Requião. Senhor presidente, senhores deputados, realmente deve ser difícil estar hoje na base do governo Beto Richa. Os deputados que enfrentam as mazelas dos pacotes de maldade, que administram o que o governador gosta de chamar remédio amargo, prejudicando empresários, aceitando nomeações na Coppel e na Sanepar, tem que, após defender esse governo quase indefensável aqui na Assembleia, ver secretários de Estado fazendo a mais descarada campanha para cargos aqui nesta casa e no Congresso Federal. Deve realmente incomodar a base do governo, ver a máquina pública ser usada por secretários para fazer campanhas, invadir a base eleitoral dos senhores deputados. Mas, realmente, deve ser difícil defender o governo Beto Richa. Lembro da comoção nacional quando a ex-presidente Dilma tentou nomear Lula como chefe da Casa Civil, porque ele estaria delatado, sendo investigado e poderia ser processado. Subiram as tribunas do Brasil inteiro dizendo que aquilo era uma manobra para garantir ao Lula for especial e dificultar as investigações. Qual não o meu espanto quanto ontem? O governador Beto Richa, após ver os nomes de Juraci Barbosa e Fernando Guignone envolvidos nas delações da Odebrecht e recebendo o Caixa 2 como tesoureiros de campanha, nomeia essas duas figuras como secretários, garantindo a eles o foro especial do TJ. O mesmo TJ que, obsequiosamente, esqueceu o ordenador de despesas no caso da sogra e deu uma pena branda ao nosso Ezequias, que aguentou firme e calado até hoje e assim deverá permanecer. Mas ao ver o nome de Fernando Guignone e Juraci Barbosa acusados de receber propina em Caixa 2 da Odebrecht em valores que passam os milhões de reais para as campanhas de Beto Richa, fico assustado, principalmente com o discurso do governador de ontem, que dizia que estava moralizando as estatais que não podiam ser vítimas de politicagem. E é uma coincidência que o nome de Juraci e o nome do Guignone estejam delatados como recebendo o Caixa 2 e passem magicamente ao status de secretário do Estado, garantindo a eles as benesses do foro privilegiado. Cadê as vozes que vociferaram aqui contra a nomeação de Lula? Cadê as vozes que vociferavam contra a nomeação de Moreira Franco? Todas as nomeações para garantir o foro privilegiado a pessoas investigadas. Não faz diferente o Beto Richa protegendo o seu, protegendo o seu rastro, porque garante a eles benefícios, garante a eles que as investigações sejam mais lentas, garantem a eles a facilidade de conversar com este ou aquele desembargador que pode ou não ter sido delatado em outro escândalo lá de 2008, 2009. Fica complicada a situação do Estado do Paraná e fica mais complicado para os deputados da base levarem mais esta porrada, pois funcionam de para-choque do governo no interior do Estado e ao ver o secretário Michele Caputo e o secretário Pepe tão bem na foto, trabalhando tão forte por uma eleição em 2018. O Ministério Público Eleitoral que abre o olho, porque tudo indica que há abusos. Próximo orador escrito no horário do pequeno expediente, deputado Tadeu. Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos sabem que houve uma reunião, a Excelência inclusive esteve em Brasília, entre o presidente Michel Temer e os governadores do Estado na tentativa feita pelo presidente Michel Temer de minimamente reconstruir a sua base de apoio após as delações da JBF e novamente sinalizar aos governadores a possibilidade, entre outras coisas, de reconstruir também a relação das dívidas dos Estados com a União. Aqui no Paraná já foram feitos diversos pacotes que são chamados de ajustes, mas que na verdade é um arrocho de a previdência, o aumento de impostos e as outras relações que foram construídas desde 2014 depois da reeleição do governador Carlos Alberto. Agora nos preocupa que esse novo pacote que o governo mande para cá, que tem uma série de pontos que serão debatidos aqui na Assembleia, que venha junto também um debate a respeito da situação da Copel. eu tenho insistido muito que a Copel é talvez uma das poucas se não a última grande estatal que nós temos no Estado do Paraná, uma vez que as ações da Sanepar foram pulverizadas, foram vendidas na IPO que foi feita ano passado e o governo se desfez das ações preferenciais praticamente 100% e tem apenas uma ação das ações preferenciais da Sanepar, embora conte com a maioria das ações ordinárias nominativas. Mas a Sanepar sinalizou dias atrás que poderia fazer o mesmo movimento para arrecadar cerca de 4 bilhões de reais para diminuir o seu endividamento, que hoje é de cerca de 3 bilhões, segundo os jornais falam, os jornais da área de economia falam. E qual é a preocupação? A preocupação com relação específica à Copel, e nós vamos fazer na segunda-feira um pedido de informações nesse sentido, é, primeiro, qual é a relação que tem a Copel com os parques eólicos? Se a Copel pretende se desfazer desses parques eólicos e se desfazer gerando ativos na ordem de 1 bilhão e 800 milhões, a cerca de 2 bilhões, que é o que nós iríamos perguntar ao secretário naquela audiência que acabou não sendo concluída, pelo menos não com as perguntas. Se a Copel tem concluído já as suas linhas de transmissão e se não concluiu, se está pagando multa por isso. Se a Copel conseguiu concluir co-líder, que se arrasta já há alguns anos, a usina de co-líder no Mato Grosso, e se não concluiu, se está pagando porque ela foi condenada, se está pagando pela energia que não está conseguindo entregar. E, obviamente, se a Copel tem, e hoje, senhores deputados, circula informalmente uma informação que a Copel estaria sendo processada num arbitral que estaria sendo feito sigilosamente e que este arbitral envolveria, entre outros, um grande parque ólico não construído, mas iniciado, não concluído, mas iniciado na Bahia. E, justamente, esse parque ólico, por não ter sido concluído, aqueles que participaram dele estariam com uma ação contra a Copel na ordem de 3 bilhões de reais. Ora, sabemos que já houve um arbitral em 2003, 2005, quando o governador Requião, inclusive, fez um acordo em Paris para que nós não tivéssemos a Copel pagando cerca de 20 bilhões de multa. Sabemos que essas informações muitas vezes circulam, mas não são oficializadas ou não são oficiais. Então, nos preocupa que nesse pacote que o governo manda de pacote, que inclui precatórios, que inclui algumas ações com relação ao ensino de penitenciárias, que inclui outros pontos, que neste pacote venha conjugado com isso também uma negociação exigida pelo governo federal, que na verdade nada mais é do que o intermediário dos grandes grupos econômicos e financeiros nacionais e internacionais, para que o Estado do Paraná tenha que se desfazer, se não no todo, em grande parte das suas duas únicas estatais, a maior, como eu falei, que é a Copel e aquela que acabou virando nesses últimos anos um problema que é a Sanepar. Quando eu digo um problema é porque nós temos algumas ações que vão acontecer nos próximos anos com relação ao 8%, com relação àquilo que foi feito pela Copel no aumento da água, com relação à mudança dos ativos, mas este é um outro assunto. O que me traz aqui é a preocupação que neste pacote e na sinalização futura não esteja incluída a Sanepar, a Copel, perdão, e a venda também dos seus ativos. sejam linhas de transmissão, sejam as usinas que estão sendo construídas ou aquelas que não foram concluídas ou, o que é pior, seja uma IPO abaixo do preço de mercado para obter os 3 bilhões, 4 bilhões que falou aqui ou sinalizou aqui o secretário Mauro Ricardo. Por enquanto, talvez nós sejamos os últimos a saber, mas o que nós sabemos é que nós não temos nenhuma informação precisa sobre isso. por isso já sinalizo aqui, senhor presidente, que na segunda-feira nós vamos fazer um pedido de informações e espero que a Copel nos responda e que esclareça de vez se ela está ou não em vias de fazer um pacote num lançamento primário de ações de 4 bilhões de reais, o que diluiria completamente o controle do governo que já é pequeno, o controle do governo e dos próximos governos sobre aquela que é a maior estatal e que todos lutaram para que ela ficasse sobre o controle do Estado. Mas do jeito que está indo, o governador Carlos Alberto vai conseguir o inimaginável, fazer a Copel ser diluída de uma forma... Senhor presidente, senhores deputados. Registro a presença na casa dos vereadores de Luanda, senhores Irineu José Carvalho dos Santos, Bal, Pedro Diego, Teodoro de Oliveira, Pedrinho e Francisco Carlos Jacomeu, CUT, por solicitação do deputado Luiz Cláudio Romanelli. Vamos ao horário das lideranças. PT. PT. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, quero cumprimentá-los, cumprimentar a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, especialmente quem vem até a Assembleia nesta manhã para acompanhar a sessão. Quero também cumprimentá-los. nós estamos acompanhando em Curitiba os servidores municipais de todas as categorias em greve, mobilizados e na Câmara de Vereadores está tramitando um projeto da lavra do prefeito municipal que retira direitos dos servidores públicos ataca o fundo de previdência dos servidores do município de Curitiba, um pacote de maldades muito parecido com o pacote que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa em fevereiro de 2015, atacando os funcionários públicos do Estado do Paraná. Há uma série de ataques aos servidores de diferentes esferas, a começar por Brasília com reformas como reforma da Previdência, que retira direitos, que reduz o tamanho das aposentadorias futuras, aumenta a idade, o tempo de contribuição, de modo que o brasileiro vai ter antes a certidão de óbito do que a aposentadoria. Porque exigir 40 anos de contribuição num país que tem desemprego em que o brasileiro não consegue entrar no primeiro emprego e ficar 40 anos trabalhando nele. E por ter intervalo de contrato, por ficar desempregado muitas vezes, para ele conseguir juntar 520 meses de contribuição previdenciária que dá os 40 anos de contribuição, ele levará 57,7 anos para provar 40 anos de contribuição. Como a contribuição previdenciária no Brasil, em média, o brasileiro começa a pagar acima dos 20 anos, somando a idade com praticamente 58 anos das 78 anos de idade, esta será a média para aposentar um brasileiro, a média de vida no Brasil é 75 anos, não chega a 75. Então, observe que um grande pacote de maldades contra os trabalhadores de um modo geral e também os servidores públicos tramitam em Brasília uma grande maldade à reforma da Previdência, mas tem a reforma trabalhista que também retira direitos, tem a terceirização já aprovada e sancionada pelo Presidente da República que também precariza e retira direitos dos trabalhadores, então a gente assiste estados fazendo pacote de maldade contra os seus funcionários públicos e em Curitiba o prefeito que prometeu outras coisas para a população de Curitiba vai à Câmara de Vereadores e leva um projeto que retira o direito dos servidores de Curitiba ter a reposição salarial reposição da inflação não é aumentar o salário é repor a inflação nega isto nega também a evolução de carreira e para piorar quer meter a mão no fundo de Previdência dos servidores municipais de Curitiba por isso que a população está apoiando os nossos funcionários públicos que estão mobilizados os servidores públicos são eles que fazem a educação pública são eles que fazem a saúde pública são eles que fazem a segurança pública são os servidores públicos que atendem a maioria da população que depende do serviço público ao contrário do que falou o secretário da fazenda do estado quando esteve aqui na assembleia dizendo que o estado precisava investir no povo do Paraná por isso retirava direitos dos servidores públicos investir no servidor público é investir na população do estado do município do país que são os servidores públicos que representam o estado representam a união representam o município quando atende a população seja na área da educação da saúde da segurança pública então quando o presidente o governador o prefeito trata mal os servidores públicos está desrespeitando a população que é usuária dos serviços públicos por isso assiste razão aos servidores públicos de Curitiba que nesse momento estão em greve e mobilizados faço um apelo à população do nosso estado especialmente de Curitiba para apoiar os servidores públicos que estão cobertos de razão não podem deixar que seus direitos sejam retirados que seu fundo de previdência seja atacado e roubado porque é uma poupança que garantirá o futuro dos aposentados do serviço público do município de Curitiba quero fazer um apelo ao prefeito Greca que retorne a Curitiba que deixe de ficar passeando com dinheiro público retorne a Curitiba e sente com os servidores públicos negocie com os servidores públicos para que possam restabelecer os serviços públicos à população e os direitos dos servidores sejam assegurados muito obrigado senhor presidente PSD PSB PSC PMDB PSDB Bloco PPS PTB PV Bloco PRB PSL PPL PDT DEM consulto se a liderança oposição usará não não vamos zerar o painel registrar as presenças deputado Romanelli vai usar da tribuna ou não bom dia a todas e todos eu gostaria senhor presidente de poder aqui nessa sessão matinal da Assembleia Legislativa iniciar a minha fala de forma muito objetiva tratando de dois temas tratados pela oposição o primeiro é em relação a nomeação ontem pelo governador Beto Richa de quatro novos secretários para que o estado possa ter um bom desempenho na sua gestão a nomeação do coronel Hélio que era nosso chefe da segurança na Assembleia Legislativa como novo chefe da casa militar e da defesa civil uma pessoa experimentada e que todos sabem extremamente competente da nomeação do ex-prefeito de Cascavel Edgar Bueno que ocupasse a Secretaria de Assuntos Estratégicos administrador público experimentado vai ser fundamental de tratar de temas que vão ser definidos pela casa civil e ao mesmo tempo da nomeação do advogado Juraci Barbosa Sobrinho que fez um brilhante trabalho à frente da Fomento Paraná ele retirou da agência de Fomento ou seja aquela função meramente burocrática de órgão financiador de agir como agente financeiro dos programas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a Fomento Paraná passou a ser uma agência de desenvolvimento no estado do Paraná fez um belíssimo trabalho e pelo impedimento trazido pela lei federal das estatais a chamada lei das estatais como ele é dirigente partidário embora já não ocupe mais essa função foi dirigente partidário ele ficou impedido pela lei de continuar exercendo a função de presidente da Fomento Paraná na minha avaliação é um prejuízo a ação daquele órgão muito embora a uma equipe de gestores técnica bem qualificada é uma agência de desenvolvimento e fomento muito bem fundamentada nos princípios que devem reger esses órgãos de ter como foco a micro e pequena empresa e fazer com que nós possamos ter uma sustentação das cadeias produtivas esse tem sido o foco da agência de fomento e a ida dele para a secretaria do planejamento se deve que a secretaria estava com o secretário interino e o Juracy Barbosa Sobrinho é um administrador público experimentado e o governo não pode prescindir de quadros como o dele na gestão pública então não tem absolutamente nada a ver com a afirmação feita aqui pelo deputado Maurício Requião em função de outras atividades partidárias dele a nomeação se deveu exclusivamente por conta obviamente da vedação feita pela lei das estatais e ao mesmo tempo inscrutivamente pela competência do Juracy Barbosa Sobrinho que até aliás recentemente falei aqui da tribuna até num artigo que fiz lamentei a saída dele da fomento Paraná e descrevi até fundamentadamente quais foram os grandes avanços que nós tivemos nesse período em relação ao ex-presidente da Sanepar e que era o presidente da Compagás que também é um administrador público experimentado Fernando Guioni também ele ficou impedido de continuar exercendo a função de diretor e presidente da companhia nossa que cuida da área do gás a Compagás e o governador decidiu tê-lo na equipe e ele foi nomeado secretário da administração com isso nós tivemos a saída da procuradora do estado a doutora Marcia Caraco que diga esse passagem aqui uma pessoa também extremamente competente diga esse passagem a secretária da administração foi brilhantemente dirigida por ela durante esse período esses temas na verdade são temas de gestão de interesse público de formatação da equipe de governo e o governo que ele já está numa reta final ele tem que ter de fato muito foco para poder atingir os objetivos as quatro pessoas que foram nomeadas são todas pessoas qualificadas e que integram com muito zelo e trabalham com muito zelo defendendo o interesse público em relação a fala do deputado Tadeu Venere sobre a possibilidade de se ter um IPO também em relação ao lançamento de ações preferenciais da companhia Paranaense de Energia a Copel é uma é uma operação que ela foi estudada por outros setores do governo como uma forma de gerar ativos para investimentos em áreas estratégicas do Estado mas é um tema que merece e precisa ser muito bem analisado porque nós temos hoje 58% das ações da Copel que são ações ordinárias que nos dão o controle do capital e o restante são as ações preferenciais em relação ao controle acionário da Copel o Estado hoje detém cerca de 30% efetivamente do capital da Copel que é isso que gera dividendos então uma operação como essa certamente diminuiria não o controle acionário mas diminuiria o recebimento de dividendos então é um tema que tem que ser muito bem debatido muito bem discutido creio eu que considerando que o setor elétrico é um setor que é muito sensível e no caso da Copel que tem as suas ações negociadas em Bolsa não só no Bovespa mas também na Bolsa de Nova York todas as questões que envolvem a Copel todas elas tem que ser muito bem debatidas discutidas e não foi por isso que por menos que isso que a Copel divulgou uma nota sobre esse estudo que diga esse passagem é um estudo meramente preliminar não há nenhuma decisão tomada pelo controlador majoritário da Copel não há nenhuma decisão que foi até agora decidida ou seja não há nada decidido e ao mesmo tempo é um tema que merece sim ser bem debatido bem discutido para que nós possamos de um lado garantir a continuidade dos investimentos e de outro lado fazer com que a Copel seja uma empresa sólida é uma empresa pública de todos os paranaenses diferente do que foi dito nenhuma hipótese a Copel tem de ser privatizada até porque 58% das ações do controle acionário estão em poder do estado do Paraná que é um acionista majoritário então deixar esse tema para ser tratado naturalmente com a responsabilidade que ele tem que ser até porque as ações da Copel são negociadas em bolsa e nós não podemos até por conta dos discursos políticos como já aconteceu inclusive recentemente em relação a questão da Sanepar causar prejuízo a seja quem for seja investidor seja o governo seja nós temos que ter muita responsabilidade ao tratar desse tema e acho que foi esse o objetivo do deputado líder da oposição Tadeu Veneri em relação às outras falas aqui eu queria dizer que eu ouvi muito atentamente a fala do deputado senhor Medeiros e eu sou testemunha deputado senhor Medeiros do trabalho do esforço que o senhor tem feito em relação aos investimentos da região noroeste do Paraná tanto na questão da duplicação da BR-376 onde houve uma participação sua muito atuante e efetiva junto à concessionária para que aquelas obras pudessem rapidamente ir até Paranavaí e agora discutindo também com a sociedade que tive organizado o outro trecho que seria até a divisa com Mato Grosso um tema que tem que ser debatido eu quero aqui publicamente destacar porque o senhor por conta de uma cirurgia que teve que fazer de emergência não pôde participar quando o governador esteve lá no jantar da Santa Casa onde ele foi homenageado e que saibam todos o grande homenageado depois do governador Beto Richa pela Santa Casa de Paranavaí foi o responsável por investimentos importantes que é o deputado um minuto para concluir deputado foi o deputado senhor Medeiros eu digo isso porque muitas vezes o parlamentar deixa de ser destacado na sua atuação nós não estamos aqui só para fazer leis e fiscalizar mas o parlamentar tem que ter a capacidade dentro do orçamento que está sendo executado na área da saúde que é o caso conseguir identificar as oportunidades da mesma forma que diga-se passagem o deputado Marcio Nunes fez em relação a Santa Casa de Campo Mourão ou seja quando um deputado está cuidando a gente sabe da enorme diferença que se tem isso e eu quero aqui publicamente tanto para avisar o deputado Marcio mas nesse momento destacar o trabalho do deputado senhor Medeiros é isso obrigado presidente senhoras deputadas senhores deputados acabamos de receber um expediente do Tribunal de Justiça eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura ofício número 681 de 2017 encaminhado pelo presidente do Tribunal de Justiça desembargador Renato Brago Bettega encaminhando um anteprojeto de lei que transforma cargos de provimento em comissão em funções comissionadas da secretaria do Tribunal de Justiça era isso senhor presidente ordem do dia projetos que necessitem de apoiamento um projeto de lei de autoria do deputado Felipe Franceschini proíbe os postos revendedores varejistas de combustíveis e as empresas revendedoras de combustíveis do Paraná a veicular várias informações que especifica um projeto de lei de autoria do deputado Márcio Nunes dispõe sobre a anotação do nome e do número de inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis cresce cresce cresci da pessoa física ou jurídica responsável pela intermediação de negócios imobiliários nos títulos de propriedades de imóveis projeto de autoria do deputado Stephanie Junior dispõe sobre a publicação na internet e em mídias digitais a lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas discriminadas por especialidades exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do estado do Paraná três projetos de autoria do deputado Schiavinato reconhece oficialmente o município de Santa Helena como área de veraneio nos termos que especifica dispõe sobre a obrigatoriedade de os prédios da administração pública estadual estarem conectados à rede de coleta e tratamento de esgoto dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento nos bares e restaurantes com capacidade mínima de 200 pessoas no estado do Paraná deputados que apoiam o Permanente Cristão os contrários que manifestam apoiados nós temos duas redações finais vamos fazer simbolicamente item número um redação final do projeto de lei 218 item número dois redação final do projeto de lei 162 deputados que aprovam o Permanente Cristão os contrários que manifestam aprovado item número três segunda discussão do projeto de lei 386 autoria do deputado professor Lemos denomina de rodovia Padre José Carlos Parra Pires o trecho da rodovia PR 681 que liga Alto Piquiri aos distritos de Paulistano e Mirante do Piquiri tem discussão tem votação votando Péano pésslt por o pésslt não pésslt E aí Votação encerrada 41 votos sim, está aprovado o projeto Em número 4 Segunda discussão do projeto de lei 482 O projeto recebeu emendas e retorna a CCJ Item 5 Primeira discussão do projeto de lei 231 Autoria do Tribunal de Contas Dispõe sobre os valores dos vencimentos básicos Dos servidores ativos e inativos do quadro efetivo Da remuneração dos cargos em comissão Das gratificações e do auxílio alimentação No âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Paraná Em observância ao artigo 37 do inciso 10º da Constituição Federal Em discussão Lei de votação Votando Obrigado 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 Mas ele Agora ok Encerrada a votação Votação encerrada 38 votos sim, 1 abstenção Está aprovado o projeto Item número 6 Primeira discussão Primeira discussão do projeto de lei 232 Autoria do Tribunal de Justiça Reajusta as tabelas de vencimento dos cargos E das funções dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Paraná E dos proventos de aposentadoria dos serventuários do Foro Judicial e Extrajudicial A partir do dia 1º de maio de 2017 Em discussão Em votação Votando Votando Votação encerrada 35 votos sim, 1 abstenção Está aprovado o projeto Item número 7 Primeira discussão do projeto de lei 235 Autoria da Defensoria Pública Concede para a revisão geral anual do ano 2017 O índice geral de 4,08 percentuais nas tabelas de vencimento básico Subidido às carreiras de servidores e membros da Defensoria Pública do Estado do Paraná Em discussão Em votação Votando 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 Estou encerrando a votação, senhores deputados. Votação encerrada. 34 votos, sim. Está aprovado o projeto. E tem número 8, discussão única, veto número 8 ao projeto de lei 38, autoria da deputada Maria Vitória e deputado Rasca Rodrigues. Altera a lei 16.346, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas potencialmente poluidoras de contratarem responsáveis técnicos em meio ambiente. Em discussão... Senhor presidente, eu quero encaminhar nesse caso específico pelo não acolhimento do veto e explico as razões disso. Creio que quem instruiu ao veto não fez a análise correta do que prevê a lei que foi aprovada por essa casa, que tem como autora a deputada Maria Vitória e também o deputado Rasca Rodrigues. Por quê? Porque a lei já é existente. Nós já temos a lei que obriga as empresas potencialmente poluidoras a contratarem pelo menos um responsável técnico ambiental e nomina quais são os técnicos ambientais, ou seja, o responsável técnico ambiental poderá ser técnico em meio ambiente. Inclusive, técnico em meio ambiente é formado no ensino médio, ou seja, no antigo segundo grau, não é nem curso superior. É ensino médio. Técnico, técnico em formação, com formação em gestão ambiental, também é nível médio. Biólogo, engenheiro ambiental, engenheiro químico, químico e farmacêutico com pós-graduação em gestão ou engenharia ambiental. Olha, o geógrafo é um profissional qualificado, até porque atua quando tem especialização na área do meio ambiente. A proposta do projeto de lei é justamente incluir o geógrafo como um profissional habilitado a poder ser responsável técnico, naturalmente, com as condições adequadas do ponto de vista da sua qualificação. Então, nesse sentido, nós entendemos que as razões do veto, não são pela inconscionalidade, são na questão do mérito. Como é o mérito, o entendimento é diverso, inclusive, aliás, a SEMA verbalmente manifestou um posicionamento para o deputado da Maria Vitória e, por escrito, acabaram fundamentando o outro. Nós entendemos que é um tema que não contraria o interesse público, que não contraria a Constituição na medida do princípio de independência entre os poderes, especialmente da questão da iniciativa. Então, nesse sentido, não gera despesa para o Poder Executivo e abre a possibilidade profissional para os geógrafos, que é o que pretende a lei da deputada Maria Vitória. Então, nós encaminhamos aos deputados da base que votemos, nesse caso específico, por esses fundamentos aqui, pela não manutenção do veto, ou seja, votando com a expressão não. Para encaminhar, Sr. Presidente. Para encaminhar, deputado Rasca. Sr. Presidente, quero manifestar aqui meu contentamento pelo posicionamento do líder do governo, até porque esse projeto teve iniciativa da deputada Maria Vitória e que me ofereceu a coautoria em razão de se tratar de um projeto que envolva a questão ambiental. Em todos os pareceres, Sr. Presidente, não há nenhum parecer contrário ao projeto, inclusive do CREA. Tanto o parecer da Secretaria quanto do IAP, remete ao CREA para o CREA se manifestar. O CREA se manifestou diz o seguinte, que é uma medida paliativa, já que existem outras profissões que também poderiam estar e não estão. Os geógrafos se organizaram. Então, os geógrafos têm formação. Nós temos muitos geógrafos e geógrafos que têm formação de pós-graduação, têm formação de doutorado na área e, pela lei, eles não estão sendo considerados. Então, é a valorização da profissão. Nós precisamos que outras profissões, porque a questão ambiental tem que ser transversal, tem que estar presente em todas as profissões. E quanto mais profissões tiver trabalhando nesse sentido e quiser desenvolver suas atividades dentro das empresas, dentro do mercado de trabalho, tanto no setor privado quanto no setor público, eu acho que esta casa aqui tem o dever de apoiar, porque nós precisamos dessa inteligência no desenvolvimento sustentável do nosso Estado do Paraná. Então, eu parabenizo a deputada Maria Vitória pela iniciativa e por ter me oferecido a coautoria. E agradeço ao líder do governo, a deputada Romanelli, pela lucidez com que fez a liberação da base do governo no sentido de roubar um veto, já que tem uma orientação do governo para se manter esses vetos, custe o que custar. E, neste caso aqui, o bom senso imperou e nós poderemos, então, agraciar a profissão dos geógrafos na elaboração de projetos e no mercado de trabalho na área ambiental. Assim, eu peço o voto a todos os deputados para votar não. Vamos votar não. Vamos votar não. Ok. Deputados favoráveis, a manutenção do veto, voto com a expressão sim, os contrários com a expressão não. Votando. Peço o voto não. Registro a presença na casa dos vereadores doutor Ulisses, senhores Pedro Martins, Pedro Antena e Valdeci Santos. Do vereador de Luanda, senhor Edmar Gerosa. Para a solicitação, deputado Paulo Litro. Sejam bem-vindos. Obrigado. 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 Votação encerrada. Dois votos sim, trinta e um não. E uma abstenção. Está rejeitado o veto. Requerimentos com sua discussão adiada. Deputado Márcio Paulic, requer que o secretário-chefe da Casa Civil, o Aldir Rossoni, para que encaminhe as secretarias pertinentes a fim de obter informações sobre o cumprimento da Lei nº 8.537. Sr. Presidente, na verdade, eu ontem me equivoquei em relação a essa questão e eu quero que é publicamente aqui pedir desculpas ao autor, deputado Márcio Paulic, porque eu entendo que a lei a que ele se refere trata da isenção do pagamento de pedágio para pessoas com doenças graves e degenerativas em tratamento de saúde fora do município. O que ocorre é que ele quer saber como é que esse tema está sendo tratado. é claro que a secretaria que poderia informar é a Secretaria de Infraestrutura e Logística, especialmente o Departamento Estadual e Rodoviário, porque ele é o representante, ou seja, ele é o poder concedente, representa o Estado do Paraná na relação com as concessionárias de pedágio. Entendo que isso para a Casa Civil continuará o tema não sendo tratado por quem lhe devido. Então, eu quero sugerir que mude só o destinatário e eu encaminhe pela aprovação, mas com a mudança do destinatário que é o DEI Paraná, Departamento de Estradas e Rodagem. Ok. Deputados favoráveis, permaneçam como estamos, contra a esquema de festa, aprovado. Requerimento do deputado Guto Silva, que era enviado e pedido de informações ao senhor diretor do Departamento de Estradas e Rodagem, Nelson Leal Júnior, sobre situação precária da PR-280. Senhor presidente, eu acho que é importante, vossa excelência, que é um representante do Sudoeste, o governo está tomando uma série de decisões sobre isso, acho que enviar enviar essa casa para que todos tenham conhecimento. Devidamente aprovado. Será bom então encaminhar pela aprovação. Cláudio Palozzi, enviou de pedido de informação e o secretário de Saúde. Senhor presidente, presidente, eu vou pedir para discutir. Adia-se na forma regimental. Nada mais havendo a ser tratado, marco outra sessão para segunda-feira, com a seguinte ordem do dia, redação final dos projetos de leis nº 228-609, segunda discussão dos projetos de leis nº 231-232-235, primeira discussão dos projetos de leis nº 703-414-232. Levanta-se a sessão. Levanta-se a sessão. A sessão. au frazinho, o fraz.